A professora Menor Parraira quer também falar. Muito breve, muito breve, na sequência do que a Marta acabou agora de dizer, que acho que foi extremamente racional e toda a gente percebeu muito bem. E que também recordar, tanto quanto eu saiba, este Parlamento há uns anos atrás promoveu um debate, precisamente sobre esta matéria, com vários cientistas que vieram aqui, tanto quanto eu recordo, demonstrar que os receios, a surprestição que existe em relação aos organismos geneticamente manipulados não têm fundamento científico. Não têm fundamento científico. E, portanto, acho que a sua intervenção, aliás, como as outras, foi muito interessante, também por dizer que, sem base científica sólida na crítica aos organismos geneticamente manipulados, nós podemos estar a retirar oportunidades para a própria humanidade. Em relação ao anemátodo, posso? Só queria chamar a atenção em relação ao tema do anemátodo que levantou. Eu não preciso nada de anemátodos. Mas há uma coisa que foi muito clara, que disse, nesta região, na minha região, nós temos este problema, como aliás, noutras, e é preciso uma resposta para isso. E eu queria alertar a todos, todos sabem, mas empresas que aqui estão presentes e que os próprios cientistas que aqui estão, investigadores, que neste momento, até com este novo quadro de fundos estruturais e com o financiamento que existe nas diferentes regiões para ciência e tecnologia e bem determinada a estratégia de especialização inteligente, as oportunidades para os nossos investigadores e para as nossas empresas de poderem responder a um problema muito concreto que colocou e que pode claramente ser respondido pela ciência, é uma oportunidade a não perder também. Muito obrigada. Eu gostava de passar ali àquela senhora que está ali atrás e depois volto para o... É ainda sobre este mesmo tema? É, é, é... Já, já. Boa tarde a todos. O meu nome é Alexandra Abreu Lima, sou investigadora do Ministério da Agricultura. Exatamente na década de 90, o nosso Instituto estava a desenvolver projetos de investigação sobre videiras resistentes a vírus e, como sabem, essa década foi a década da controvérsia. Em Portugal, como em França, esses projetos acabaram por ficar sem consequência prática, portanto as plantas acabaram depois por não conseguir chegar no fundo ao agricultor. Há aqui duas lições que eu gostava de deixar claras que se resumem a isto. Qualquer tecnologia ligada aos seres vivos é diferente de uma tecnologia sem seres biológicos, não é? Portanto, nessa medida, isso é um aspecto que eu acho que deve ser e pode gerar preocupações que devem ser devidamente acauteladas. Nesse sentido, depois foi desenvolvido um projeto piloto educativo muito importante, porque no ensino agrícola eram inexistentes estas... Alexandra, eu disse só que fosse mais... Exato, portanto, há duas lições aqui. É, qualquer tecnologia nova tem que ter depois dois pontos muito importantes. O papel educativo da juventude, portanto, os projetos educativos sob novas tecnologias têm que ser atempadamente preparados. E depois, também, no caso da agricultura e do ambiente, desenvolver com os agricultores processos participativos. Portanto, a tese de doutoramento que eu fiz foi exatamente a biotecnologia na esfera pública e eu acho que é muito importante, mesmo para a nanotecnologia, ter essa parte acautelada. Obrigada.